A informação aqui não para não, nós vamos a Marcos Couto, direto da Central de Flagrantes. Olá Marcos, boa noite. Boa noite Douglas, boa noite a todos do Cidade Alerta Sanchipe. Algumas pessoas estão reclamando algumas coisas que estão acontecendo na terceira delegacia, que funcionam como Central de Flagrantes. Uma delas é a questão do cemitério de carros. Observe aqui, esse carro foi batido, recuperado pela polícia, mas está aqui, literalmente, em cima do canteiro. Aqui mais adiante, mais um carro jogado no canteiro. E as pessoas têm dificuldade em passar por esse estreito aqui da lateral, e aqui esse outro estreito aqui da minha lateral esquerda. Ou seja, o fundo do carro está comprometendo a pista, que por sua vez, os carros aqui descem em alta velocidade. Avenida Visconde de Maracajú. Tem uma faixa de pedestre, mas aqui ninguém praticamente obedece. Olha a velocidade dos carros, ó. Descendo a Avenida Visconde de Maracajú, entre o bairro Cidade Nova e aqui ao lado o bairro Santos do Mundo. Aqui, ó. Aqui. Aqui mais adiante, mais um carro em cima do canteiro. E aí, ninguém resolve nada. Vocês pensam que pararam, que parou por aí? Não, não, não. Ali mais adiante, mais um carro que inclusive compromete a visão de quem faz aqui o contorno, ou seja, a convergência para descer para o terminal de integração da Maracajú, ou para aquelas pessoas que tentam atravessar pela faixa de pedestre ou não. Esse carro aqui praticamente empata, ou seja, obstrui a visão para quem vai olhar. Os carros estão descendo. Mas vamos aqui, ó. Vem comigo. Olha os carros aqui, ó. Uma moto convergindo. Esse carro aqui, ó. Vai tentar convergir. Vai ter dificuldades para olhar. Aqui nós estamos na faixa de pedestre. Também quem sai do terminal de integração, sentido centro, praticamente não para. É alta velocidade. Os carros aqui, ó. É pista de corrida. Mostra aí, Remy. E ninguém toma providência. Tem faixa de pedestre e praticamente ninguém para. Eu vou colocar o sinal aqui, ó. Aqui, ó. Vai parando, mas esses aqui viram que é a equipe de reportagem. Mas vem aqui. Na central de flagrantes, que é conhecida aqui na terceira DM, observe. A iluminação aqui na frente é precária. Você pode até desligar um pouco aí, Remy. Para as pessoas que estão em casa, acompanhar mais de perto. Aqui, ó. O nome lá, terceira delegacia. Aqui na frente, praticamente a iluminação desse jeito, precária. E o mais agravante aqui, ó. Aqui tem delegacia plantonista norte. E não central de flagrantes. As pessoas que passam por aqui, que não conhecem, não sabem identificar se aqui é central de flagrantes. Porque ali tem plantonista norte. E aí há certa confusão. Tem mais uma outra situação, que eu vou mostrar aqui do lado, com o Remy Costa. É a questão da segurança. Ó. As pessoas que vêm aqui para a delegacia, prestar um boletim de ocorrência, fazer uma denúncia, à noite passam por perigo. Não só as pessoas, como os policiais. Observe aqui, ó. Lá dentro... Então, desliga a luz aí, Remy, por favor. Desliga a luz aí para a gente, ó. Lá dentro, você consegue observar que existe um jovem aqui. Aqui, duas pessoas. E lá o fundo... Vem mais aqui perto, Remy. Vem mais aqui perto. E aqui é o fundo. Observe que tem o quê? Policiais. Literalmente vulneráveis. Se uma pessoa tentar contra a vida dessas pessoas aí, vai ter problemas. Porque aqui dentro, ó. A situação... É também problemática. Observe. Ó. Aqui o ar-condicionado faz muito barulho. Gelo quase zero. E central de flagrantes. Aqui, essa cidadã, teve uma casa, ó. Invadida do Marcos Freire. Não tem uma equipe de captura para ir lá, né? Bom, eu ainda não fui atendida, né? Vou procurar saber lá dentro. Quer dizer, sua casa foi arrombada. Foi. Cheguei do trabalho. Quando cheguei, estava a casa toda arrombada, revirada. E nada? Não. Então, eu vou esperar aqui o atendimento. Essa é a central de flagrantes. Que o bebedouro, a água é quentíssima. Tá aqui, ó. É junto com o sanitário. Mostra aí o sanitário. Literalmente, com o sanitário. Agora, você pega aqui um flagrante. Vem aqui, Remy, por favor. Vem aqui. Esse aqui é um flagrante. Ó, observa aqui. Chega aqui agora um flagrante. Policiais do Getã. Os Cavaleiros de Aço. Aqui, vamos chegar aqui, ó. Esse é um flagrante. Policial estão chegando agora. Amém, você foi preso por quê? Você quer se defender? Quer falar alguma coisa? Não, declarar não. Eu sou inocente. Quer dizer, tá de graça essa história? Policial, pode dar uma palavrinha com a gente? O policial saiu às pressas, não pôde parar. Mas a gente conseguiu aqui observar. Esse rapaz foi preso. Vamos saber do que se trata. Aqui vem um policial do Getã. Amigo, qual foi a situação, hein, sargento? Uma suspeita de roubo de moto. Roubo de moto. E já vem... A moto também tá vindo aí? Não. Só ele, né? Só reconhecimento da vida. Foi uma denúncia, né? Sim. Sargento? É o D. E ele foi preso aonde, sargento? A gente trouxe pra reconhecimento. A vítima reconheceu o mesmo dos autores. A gente tá vindo aqui pra confirmar. A vítima tá aí também? Tá. Hã? Isso, tá. Enquanto que a viatura lá do nosso lado. Tá, então vamos lá. Vamos saber. Vamos tentar ver aqui. Vamos ver se consigo passar aqui. Aqui na central de flagrantes. Com o nosso repórter cinematográfico, Remy Costa. Aqui é uma informação atrás da outra, amigo. Aqui é equipe do Cidade Alerta. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. É uma informação atrás da outra. E aqui, ó. Vamos aqui. Tem a vítima aí, amigo? Vamos aqui. O policial do Getã, os cavaleiros de aço. A vítima tá aí já? Tá. A vítima tá aí já. Já tá aí dentro, né? Tá. Você deve falar com a gente. A gente agradece. Vou perguntar a ela lá. Perfeito. Tá aí os policiais do Getã. E aqui a viatura que a mulher veio conduzida, a vítima. E também o suspeito. Vem aqui atrás. Daqui a pouco, outras informações. Por quê? Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Remy Costa. Direto da terceira delegacia, que tem o nome de central de flagrantes, Marcos Couto. Pois é, e o Marcos hoje tá vazio, né? Deu uma geral no trânsito, nas condições da delegacia e de Lambuste ainda teve um flagrante de um cara que foi preso aí pelo Getã.